O que é o Governador? O que é o Governador que tem que dar esse retorno? É toda a nossa região. Estou aqui com meu amigo e líder de governo, Davi Souza, estamos no Palácio da Guanabara e viemos pessoalmente entregar o ofício ao Governador, perguntando ele informações sobre o milagre. E a gente não pode deixar de agradecer ao Governador Cláudio Castro por abrir a sua agenda para atender, conversamos, ele se plantificou a ajudar, a dar retorno e a gente precisa muito desse hospital funcionando para a nossa região.